Oi, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo de achadinhos para mesa posta aqui no canal. Sim, minha gente! Na Magazine Luiza, você também encontra peças lindas pra montar as suas mesinhas. Essa loja fica no Itaim Paulista, aqui em São Paulo, mas você pode fazer as suas compras pelo site. Pelo site, minha gente, o valor fica bem mais em conta. Eu coloquei algumas coisinhas que eu fui achando no site, né? Fui colocando no valor do site pra vocês compararem ao valor aí da loja. Mas você pode comprar pelo site e retirar na loja. É só verificar em que loja os produtos estão disponíveis. E aí, se você retirar na loja, você não paga o frete. Olha só que lindez esse aparelho de jantar. No site tá bem mais em conta. Eu fiquei muito encantada por esse jogo e gostei bastante do tamanho da xícara. Esse aí é um dos queridinhos. Eu já vi muita gente comprando esse jogo. Eu já vi muita gente comprando esse jogo. Esse jogo no site com 30 peças sai mais em conta do que esse demonstrado aí na loja que só tem 20 peças. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho de notificações. Porque toda vez que eu colocar um vídeo de achadinhos aqui no canal, o YouTube vai avisar você. Agora pense num jogo que eu fiquei apaixonada, minha gente. Eu amei essa estampa floral e esse rosinha claro. Pra quem gosta de uma linha assim mais clássica, esse daí tá bem legal. E assim ficou pronto. Esse aí foi outro jogo que eu fiquei apaixonada. Que azul é esse, minha gente? E essa estampa floral? Linda demais. Pra quem gosta do básico, olha esse branquinho. Olha esse, minha gente. Como não se apaixonar. Esse de passarinho também tá um encanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amei esse tomzinho de amarelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só que delicadeza os detalhes desse jogo. Gente, aí vocês estão vendo a xícara de chá e a xícara de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha como está linda essa suqueira. Tem conjunto de jarra com copos. Tem taças para cerveja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês estão vendo, tem uma variedade de taças. Tchau, tchau. Eu achei super interessante essas taças em acrílico. E tem copos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha que charme essa saladeira de vidro. E olha que charme essa saladeira de vidro. Esse jogo de pedro. E tem faqueiro também pra você montar aquela mesinha linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só coloquei aí alguns porque tem muita coisa, gente. Vai lá no site da Magalu que você vai encontrar coisas super legais. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.